Meu nome é Samuel, moro em Minas Gerais e sou aluno do curso do Clube de Exatas. Nesse curso eu venho aprendendo muito e me desenvolvendo a cada dia a mais e eles explicam várias matérias novas e que com essas matérias fica até fácil a escola. Os professores são muito bons e dedicados e explicam tudo com muita clareza e objetividade e isso facilita o aprendizado de todos os alunos. Obrigado.